Lamparinha na ódio, a ódio ficou assim. Lamparinha na ódio, a ódio ficou assim. Lamparinha na ódio de cozinha, a lamparinha aqui ó, vem cá para você ver. Tá dentro de quê? Tá no recipiente. Aí eu sento, economia para energia, a luz está muito cara. Aí ao invés de usar energia, vamos lembrar daqueles tempos, lamparinha na ódio, né? Não, mas esse aqui é óleo de cozinha. Olha só. Ah, como que fumega. Vem cá para você ver a bildade. É, uai, tranquila. Você pode ir lá, pode sair na rua com ela, não, na roça, né? Caminhar na estrada, levando essa lamparina. A gente pode sentar para fazer o crochê, fazer a máscara. Pode procurar as coisas. Eu estou procurando algo aqui ó, e vou encontrar, procurando com a lamparina. Não, 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 não.